bom gente e por fim vou revisar aqui o assunto aí fechar essas dez aulas aqui é o que vocês precisam saber tá é essas dez aulas que eu revisei agora pra quem é aluno novato porque é novo no curso até essas dez aulas vocês acabaram de ver é de fato que vocês precisam saber certo pra enfim pra conseguir criar o cenário é claro tem outras coisas na verdade tem muita coisa pra aprender mas essa explicação de você navegar as ferramentas básicas aí que eu expliquei as ferramentas assim é relacionada que o bruxo que você precisa saber sobre o navegador de conteúdo que na verdade não é um assunto básico simples sabe depende do do teu ponto de vista de interpretar o que eu expliquei mas é super tranquilo o quanto de brazo tá num aqui é básico é onde vai estar todo o teu conteúdo quanto você vai montar o cenário certo vai pode ter vídeos armazenados imagina se você quer colocar uma tv então você exporta o vídeo vai ter o áudio vai ter as suas malas estáticas né os modelos biblioteca como você quiser chamar vai estar aqui dentro do do navegador de conteúdo certo vai ter ali as partes de texturas vai criar material quando você for tá criando vai ficar armazenado assim como você tá percebendo aqui então é tranquilo através do do navegador de conteúdo que você vai importar a exportar alguma algum conteúdo onde você vai criar material e criar essas coisas que você vai utilizar no cenário tá é relacionada em relação ao com o navegador de conteúdo o campo de browser é isso que você precisa saber não tem muito o que falar não tem um assunto técnico para falar em relação a isso tá é isso tem algumas opções que você pode fazer aqui mas é básico você pode habilitar uma página para as pastas externas o conteúdo externo que você quer ter um projeto aqui tá e essas coisas mais básicas tá é isso aí e enfim continuando essas dez aulas é que você precisa saber para começar certo a criar alguma coisa aqui no editor eu vou me citar como exemplo não veio outra pessoa mas enfim na minha cabeça vamos estar como exemplo quando eu comecei comecei na udk há uns quatro anos atrás então era tudo novo pra mim eu era assim como vocês acredito não conheço vocês mas enfim já deve imaginar já passei por isso quando vocês conhecem uma nova ferramenta vocês vão com conhecimento vão primeiro sem conhecer nada sobre o aplicativo sem saber do que ele é capaz e segundo você já tem de fato um conhecimento né se alguns de vocês já mexem em autocad alguns de vocês mexem em max e enfim alguns de vocês mexem apenas no photoshop não sei não sei pra quem toda nova então quando vocês vem pra cá algumas coisas vocês acabam associando acabam tentando fazer acabam pensando que vai ser da mesma forma no que vocês fazem nesse outro software nos outros softwares correto então da mesma forma fui eu sabe eu pensei que de cara ia modelar que ia sair modelando que ia fazer tenha toda aquela precisão de criar no max sempre eu comecei a modelar enfim entrar no ramo de computação gráfica eu aprendi o max então conhecia o dk comecei a criar cenários e eu só criava cenário com o bsp certo todo cenário que eu fazia era bsp e sabe ao longo eu fui ganhar na prática foi ganha experiência e fui vendo quem de fato era uma ferramenta mais moderada não tinha tanto tinha muita coisa pra fazer era uma ferramenta simples só que simples você deixa de fazer algumas coisas que enfim para deixar o cenário melhor mais complexo e tudo mais mas ó como eu mencionei na aula passada eu cheguei a criar gente uma plataforma plataforma de petróleo então a base imagina só a base os pilares sabe o interior todo com o bsp fora outros cenários eu não cheguei a montar casa sério mesmo casa eu cheguei a montar apartamento enfim só para o protótipo no cenário com o bsp e ficava muito bom quando aplicava o material colocava a iluminação ficava ótimo ficava legal então é isso essas dez aulas é uma base legal uma base boa já conheceu aqui as algumas ferramentas o modo de você trabalhar aqui dentro de se mover a câmera sabe você pode ir com o control control c control e você consegue copiar colar segurando o áudio e pressionando você consegue também copiar expliquei ali pra vocês essas ferramentas básicas aqui ó não cheguei muito a fundo porque vocês vão ver aí no conteúdo que vocês precisam mesmo sabendo essas dez aulas é manipular aqui certo é entender compreender e criar cenários com essas ferramentas certo são básicas e são ideais para os iniciantes vocês criar cenários com essas ferramentas certo criar protótipos de cenários e até cenários mesmo eu já falei pra vocês eu criei bom cenário com os bsp apenas com os bsp tá bom é claro que você não vai sair modelando você não vai conseguir criar uma cadeira só se você for muito ninja é você vai perder um tempão então você pode fazer essas coisas coisas vão montar cenários mais simples entendeu com o bsp nós temos aqui outras ferramentas as ferramentas são bem avançadas eu vou nós vamos ter aí alguns tópicos aulas extras explicam nessas outras ferramentas coisas tá bom mas ó como já mencionei nessas dez aulas e a enfim vai ter a vai a daqui para as próximas aulas que vocês vão ver eu vou montar um cenário tá com bsp vamos aplicar material no cenário nos colocar uma decoração mais simples então vejam essas aulas prestem atenção e vocês criem começa a criar cenários mesmo com bsp pega em prática além de vocês entenderem melhor tudo explicando aqui certo vocês vão ver a diferença de como criar um cenário com bsp a diferença de mal estática o certo vão ver na prática tudo toda essa limitação que eu tô mencionando que tem o bsp mas ao mesmo tempo é uma ferramenta assim muito boa muito prática em certos casos você nem precisa ir lá no max porque é tudo um conjunto e você sabe que é um trabalhinho às vezes dá um trabalho imagina que você está fazendo ali o seu projeto no max e às vezes você precisa exportar alguma coisa para um outro software você precisa fazer um ajuste até no photoshop o photoshop é um software importantíssimo na área de computação gráfica na área de jogos então às vezes é um pouco chato você acaba perdendo a paciência com o paciente em fazer importar e exportar e aqui numa aqui no no próprio editor sabe algumas coisas como parede a gente parede coisas simples se fazer vocês podem criar que o com bsp eu já é de estar em tempo real que o material posicionar o material colocar sabe mexer a escala em tempo real tudo bem de forma prática antes de converter para uma mal estática vocês aprender tudo nessas aulas prestem atenção vocês vão ver aí o próximo conteúdo vou criar uma um um cenário do zero prestem atenção também aprendam dominem tá ferramenta bsp que é bem importante lembrando bsp ele faz parte exclusivamente do edu da um rio a aprenda nós aprendemos que em relação a projeto a nível existe uma diferença tá aí o projeto é quando você cria né ali se dá o nome do projeto imagina que estou fazendo aqui o você está o mesmo exemplo cliente do norte tá então eu tenho um projeto do canto de norte nesse projeto do cliente do norte eu vou criar o cenário é um condomínio você tem nada nas aulas passadas certo e aí aqui eu vou criar todo mundo toda uma biblioteca tá eu queria um projeto e nesse nesse projeto vou criar os níveis né e as fases entendeu criar uma variação que é um cenário de noite um cenário externo um cenário interno bom e aí eu faço outro cliente então é outro projeto mas vai começar tudo do zero você aqui acessando o campo de browser você pode migrar algum conteúdo ou imagina você pode pegar um comprar um projeto imagina que você pode comprar no no aqui no 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 mc place você pode comprar alguns artigos arquivos pode comprar é eu posso dizer personagens você pode comprar armas certo você pode até comprar programa é códigos pode comprar do print gente é nossa muita coisa para comprar ou materiais então você pode migrar esses conteúdos para um projeto novo que você vai fazer certo tudo através aqui do contato de browser tá bom ó build uma coisa legal sobre build também que vocês verão em próximas aulas mas olha não 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 coloque aqui em produtos você vai perder tempo fazendo isso tá queria ter um cenário aí você coloca vai colocando a iluminação no cenário e se houver necessidade de você renderizar às vezes é bom você dá fazer alguns rendas você deixa aqui mesmo nessa iluminação é só apertar aqui já vai copilar o cenário tá e aí você consegue andada fazer um teste aplicando aqui ó o play macaco quem conhece dá o play macaco enfim você vai e teste o seu cenário tá bom nessas primeiras aulas vocês precisam se preocupar apenas com esses três modos de visualização eu acabei na aula passada explicando sobre esse modo aqui que é onde você vê a densidade de light map mas vocês verão mais a fundo anotem aí light map é um assunto muito importante botão no software pratiquem tá vejam as aulas tá bom e aprendam se dediquem façam seus projetos eu desejo a vocês sucesso tá bom que vocês possam ir muito além e enfim é isso dúvidas comentem deixem dúvidas no site alguma aula que vocês desejam saber também comentem ao daniel né ao portal da arquiteta e é isso tá bom vejo vocês no próximo módulo terão mais aulas aulas extras aí que eu vou criar uma algumas outras cenas outras explicações mudar em relação também a material e é isso até a próxima aula valeu tchau fiquem todos com deus